Música Malta, bem-vindos a mais um Ensaio do Caralho em TV. Hoje estou aqui com o grande Yuri. Do canal Yuri Francês. Vou para o link cá em baixo para vocês subscreverem. Hoje vamos fazer uma coisa diferente. Vamos fazer um Ensaio com dois carros, mas em duas partes. Hoje vamos fazer aqui a apresentação do novo Honda Civic. Temos aqui o 1000 e o 1500. E depois vamos usar o canal do Yuri para fazer aqui a parte mais... A performance. Exatamente. Para ver como os carros se comportam, as diferenças entre o 1000 e o 1500. E trazer o gajo do Honda para o Honda e para os civis. Temos dois ondas. E eu tiro o gajo da Honda era falta de respeito. Era falta de respeito. Qual é um e qual é outro? Este é o 1500, 680 cv. E este é o 1000, 3 cilindros. 130 cv. Ambos são turbo. Ambos são turbo. Atenção. Estamos na época dos turbos. Sim. Acabaram-se as 9000 rotações. Esteticamente, a gente tem notado que há aqui... Muita divergência de opiniões. É. O pessoal, mesmo os ondistas, estou a notar assim... Estão reticentes com a estética agressiva. Estou a notar o salmo. Mas os tempos são outros. Não vamos explicar que aquela estética conservadora... Temos que ir para a frente. Vocês não gostam dos filmes do futuro? Estão. Isto é o futuro. Esta frente, eu acho que até funciona bem. Sim, muito bem. Eu acho que está muito bonita. Esta aqui tem o litrozinho a mais. Exatamente. Exatamente. Que lhe dá para ter um ar mais agressivo. Este não. Este não. Este não. Mas o capô tem estas linhas assim sobre as cavas das rodas, tem esta parte aqui em preto e eu acho que funciona bem. O capô acompanha a linha que depois lá atrás tem do Alarone. Exatamente. 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 O design está pensado. O carro esteticamente está giro. Aqui atrás é onde está a controvérsia toda. É. A estética. Há quem goste, há quem não goste. Depende do ângulo. Concordas? Sim. Viste traseira? Fica giro porque tem aquela parte do spoiler. Do Alarone, fica de linhas do pejadilho, acompanham aqui o desenho do Alarone. Fica giro. Fica giro. A única coisa que eu detesto. Sim, sim. É isto aqui. As grelhas. São grandes demais. E não percebo para o que é que servem. Estás a ver? Dá aquela ilusão que é um radiador de óleo de qualquer coisa. Sim, é uma saída a dar. Uma saída a dar. Uma saída a dar. Mas nem nada. É só o plástico. É só o plástico. E são um bocadinho grandes demais. É. O Alarone em cima não incomoda. Está muito bonito. O de baixo. Corta ali um bocadinho. Porque também temos vídeo aqui em baixo. Depois, o que diferencia estes dois carros, o 1000 e o 1500, é então que a dupla saída de escape que o 1500 tem. E que este não tem. Que este não tem, mas que também não faz barulho extraordinário por aí. Em termos de barulho, eles são muito silenciosos. Os carros lá dentro são muito fechados. Sim. Estes escapos são estética. É, sim. Deve fazer que há um bocinho mais de ronco, mas estamos aqui a falar de diferenças de quase minutos. Sim, mas para quem está de fora, se calhar nota diferenças de barulho. Dentro, dentro, muito pouco. É um carro que tem uma bagageira muito interessante. Tem esta coisa gira, que é o facto disto, em vez de repetir para lá, vai para o lado. Que é uma solução gira, tendo em consideração que é aqui uma chapeleira muito pequena. Não fazia muito sentido ter... E as outras que são de correr, a gente parece que tem que ir para dentro do carro para poder puxar. E portanto, esta para tirar, ficamos aqui com uma coisa que é deste tamanho. Aumentam-se, eu tirei isto e depois tem-se uma coisa gigante. Não sabe onde é que há de pôr. Temos isto aqui. Em adição, tenho também um presente para o Yuri. Que ele não sabe, mas eu trouxe. O que é isso? O que é isso? Uma t-shirt Caronline, que eu tenho muito gosto em oferecer. Sim, senhora. E trouxe um cartãozinho do Caronline também, que brilha no escuro. Que espetáculo. Quanto é que isto custa? Este, com o Pex Sport Plus, que a única coisa que ele não tem é os bancos em pele e aquecidos, à frente e atrás. Já está ali nos 33 mil euros, mais ou menos. Pois, este aqui, como é a versão, full extras, tem pele, bancos aquecidos, é a mesma full. Tem tudo o que este tem, basicamente, e mais bancos. Tem tudo o que este tem, abrir, que é um extra nesta versão. Suspensão regulável. Suspensão regulável, tudo. Esta é 29. Será que compensa? Vamos ver. É assim, queremos andar mais rápido ou mais luxuosos? Exatamente. Já vamos ver. Vamos ver. Vamos embora. Pois é, então, aqui as coisas mudam um bocinho de figura, não é? Eu acho que o design todo que tínhamos lá fora, assim, espetacular, cá dentro está aqui um bocinho mais conservador, não é? Aqui é um misto. Tens muita tecnologia. Já, temos aqui esta aula de cima. Muita tecnologia que, se calhar, até vai ser demais para muitas pessoas que não estão habituadas a esta tecnologia. Porque o público Honda é um público assim um bocinho mais de idade, não é? Sim, tem muito público de idade. É onde vai tentar captar aqui a malta mais jovem, não é? Com um design mais agressivo. Exatamente, mas tem muito público que é aquele público que teve o Civic quando saiu em 92, depois trocou por o que saiu em 2000 e basicamente tem os carros quase 10 anos de troca de 10 em 10. Tem que haver aqui um compromisso. Sim, sim. E, por exemplo, no ar-condicionado, que a gente estava a falar ainda há pouco, a gente procuramos muito um botão e não tem um botão. Então, temos que carregar aqui no botão que diz Climate e só depois é que podemos controlar para onde é que quer que saia o ar e a potência do ar e, portanto, é um bocado... Para quem está habituado, ou estável, entre essas coisas, é mais ou menos intuitivo. Para quem não estiver habituado a isso, pode pensar assim, é pá, peraí, mas como é que eu regulo aqui? Pois é. Outra coisa que me irrita bastante, e eu acho que tu partilhas a melhor opinião, são estes botões aqui no plano. Sim, são muito Playstation. Pai, são muito esquisitos. Pai, então o botão do volume foi posto aqui de uma maneira que parece que... Ah, temos aqui um espacinho. Bora, botões o som. Mas é velho aqui. Bora, o botão do som. Exato, pronto. Mas o plano tem boa pega, em pele, encaixa aqui bem, encaixa aqui bem na mão, ali o mostrador, deixámos de ter aquele mostrador, 3 mostradores com o Civic antigo tinha, que ele era um outro fio. Temos só um tradicional que é digital, mas é que é um tradicional, combustível de um lado e temperatura do outro. Pai, eu acho que está mais simples. Esse o teu é em vermelho, o 1000 é em azul. Ok. É em azul. O carro é muito espaçoso aqui por dentro. É, o carro é muito grande. Reparem que a gente vai muito a longe um do outro, para chegar à S da GoPro do esse lado. O carro é muito arejado, depois aqui com o teto panorâmico e ainda lhe dá mais espaço ao carro. Mais dimensão. E realmente funciona muito bem. A nível de arrumações aqui no centro, tem aqui uma máquina central, que vocês veem o braço a desaparecer aqui para dentro. É muito fundo. É muito fundo. Dá para levar uma garrafa de litro. Completamente. De litro. A única coisa que eu acho que lhe falta é uma tampinha, porque este braço deslizante anda aqui para trás e para a frente. Mas não vai até ao fim. Mas não vai até ao fim. Portanto, a nível de segurança, eu acho que podia ter aqui mais qualquer coisa. Outra coisa gira que este carro tem aqui em cima, porque ele tem dois compartimentos aqui no meio. Um em cima e outro aqui por baixo. Em cima tem um carregador por indução. Posso ter uma móveis que suportam essa tecnologia? Nenhum dos nossos suportes. Não. Somos muito apobres. É. O pessoal só tem gamas antigas. Pois aí não faz nada. Não faz nada. É só um suporte. É um suporte mais sofisticado. É sim. Para a gente é um suporte sofisticado. Para quem tem um telefone de jeito é um suporte que carrega. Pode ser útil para carregar coisas. Nós usamos a ficha aqui debaixo. É. Exatamente. Tem ali USB e tem depois... Ah! Tem mesmo saída HDMI. Tem HDMI, sim, sim, sim. Ambos as versões têm aqui também um modo de suspensão regulável que se nota. Depois o Yuri já vamos mostrar no vídeo dele as notificações. E estabilidade, sim. Exatamente. É um carro silencioso. Não soube nada. O carro é muito bem sonorizado. Há um ou outro barulho parasita que eu já encontrei no tabuleiro ali para o fundo. Pode ser preocupante com um carro novo. Sim. A longo prazo se calhar vai... Não é dos carros. Tem aqui materiais suaves ao toque, aborrachados. Tem aqui uma mistura de coisas em mitad fibra de carbono e... E pele. E pele. Que dê-lhe assim um acabamento mais porreiro. Mais requintado. Mais requintado. Mas note que há aqui um ou outro barulho parasita. Nível de acústica. É um carro que vai aqui em autostrada a 120, 140. Não soube nada. Nem este nem o teu. Nada, nada, nada. Não soube nada. É um carro muito agradável nesse sentido. O motor também em baixas também não soube nada. É um motor que vai aqui... Bastante silencioso. Em quinta, em sexta na autostrada. Este tem alta rotação. Ainda soube um pouco mais. Sim. Vou puxar aqui uma segunda. Engraçada. É o facto de a direção ser super direta. Isto é um volante que só faz uma volta para cada lado. E portanto, curvas assim mais apertadas. Usamos quase nada. Nada do volante. É um toquezinho que faz a curva a volta. É. Muito bem apontado o carro. Muito bem apontado. E para manobras comparados, estamos sempre à procura da outra meia volta. Exatamente. Da outra meia volta. E acabou-se. Isso por acaso é engraçado. Outra coisa também engraçada é esta caixa de velocidades que é de 6. Mas que tem curtinha. Mesmo à onda. Mesmo à onda, não é? Mesmo à onda, não é? Como tu dizes. É fácil, curtinha. Faz um clã, clã, clã. Os japoneses são quase todos assim. Mas a onda é que frieza mais mesmo a caixa ser muito, muito curta. E a manete é redondinha, pega-se bem. Eu gosto. A posição de condução também é correr como eu gosto. Eu muitas vezes critico os carros por ir muito alto. Neste não. Vou aqui bem. Bem enterradinho aqui no... Os ondas são bastante baixos. Vou bem. Levo aqui o volante bem no enfiamento. A posição de condução é boa. O volante tem imenso alcance. Portanto, consigo pô-lo aqui bastante puxado como eu gosto. Portanto, acho que só não vai aqui confortável quem não quiser. Sim, não. Vai-se bem. Precisava só de um bocadinho de apoio lombar. Concordas? Sim, sim. E nestas abas... Neste não tanto. No teu cinto mais... Mais solto. Mais solto. Mais solto. O facto do banco aqui na parte de baixo do rabiosque ir muito direito. E portanto, nas travagens... Escorrega um pouco. Escorrega um pouco. Escorrega um pouco. Porque precisava que o banco fosse ou regulável, portanto, fosse um bocadinho de nada mais alto aqui na parte da perna. Sim, sim, sim. Não se perdia nada. Depois, tem também imensos sistemas de segurança. Tem lane keep assist, tem avisador de colisão com outros carros. Que às vezes às vezes pode ser um pouquinho irritante. É, sim. A gente аproxima-se um pouco mais que os carro que ele acham que a velocidade é superior à distancia e.... Wee, Wee... A gente tem para fazer aquelas gravações assim, carro com carro, juntinho... E aí vai Aujourd'z... Vai ser com o alarme. Onde está certo? Vais ter um acidente canal com canal. E vão evolucencer muitos carassinhos pequeninos. ...Portanto, empa, é um bocado irritante essa sequrença �ова. Demasiada ativa. Agora, tem os tradicionais... De avisador... Quando temos pisca e se vêem aqui alguém em nosso basketball ele pita. E acende aqui a luzinha nos espanhos. Exatamente, acende a luzinha. Portanto, tem as cenas todas de segurança. Tem o lane assist nas autostradas que é fixe para fazer a correção da trajetória. Exatamente, temos o cruze de controle adaptativo. Portanto, eu acho que aqui não temos nada que não encontremos nas outras marcas atualmente. E portanto, o nível de segurança, que é o Honda Sensing, não é? Sim, sim, sim. Pá, cumpre brilhantemente. Olha, ainda a falar de caixas, não esqueças que temos a opção da 7. Temos uma CVT de 7 velocidades. Como extra. É esta a opção? Como extra, exatamente. Que no caso do 1000, é mais ou menos 1800€ mais a diferença de preço. E neste 1500 é para aí 1300€ de diferença. Por isso, para os recém-cartados, ou para as pessoas mais de idade, ou para quem goste de não meter mudanças, tem a opção de ter estes dois carros com 7 velocidades e automáticos. Sim, e automáticos. Se bem que este carro também tem a embreagem super leve, também é um carro que será assim muito cansativo de conseguir em trânsito. E mesmo, pelo menos naquele que eu andei mais tempo no que neste, tu consegues ir, por exemplo, numa quarta a baixa velocidade, que não tens a necessidade de reduzir porque o carro, como é turbo, e o turbo funciona muito a baixa rotação. Como o motor é pequeno, o turbo auxilia bastante e ele funciona bastante bem. A baixa rotação com uma mudança alta. Pronto, e basicamente foi isto. Para verem o resto do vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição. Agora passamos à parte da performance, o que é que traz, o que é que anda. Vamos comparar os dois carros. Vamos lá nos dois carros. Agora só andámos 1500€, porque os diferentes são basicamente mais. São basicamente mais. O único que o meu tem é mais é o pé. Exatamente. O meu isto é. Sim, o teu. O que a gente vai andar. Exatamente. Portanto, eles vêm bem equipados, estes dois carros em particular, vêm bem equipados. Portanto, a única diferença é mesmo o motor e no caso do Yuri ter banhos em pé. Portanto, cliquem no link. Subscrevam o canal dele quem não subscreveu. Vejam lá também o resto do ensaio aqui dos civiques. E agora despeço-me se calhar com uma segunda, que não é de um VTEC de 9000 rotações, mas é um 1500 turbo. Um 1500 turbo, está bem? Então vá. Até para a semana. Isto é mais segunda e terceira. Já estás a roubar. Já vou roubar um pedido. Agora, performances, vemos-te no meu canal. Vamos embora. GÁS!